Moraes, Gigão e Andrezinho, as três promessas do América para a Série B já estão em Natal. O reforço é de peso. Moraes, por exemplo, já foi convocado por Dunga para a Seleção Brasileira em 2006. Nesta terça-feira, os jogadores passaram por exames para assinar o contrato com o time. Nós examinamos, o Moraes acha que amanhã faz a parte cardiológica, os outros também se apresentaram bem, sem nenhum problema. Então são três reforços que chegam para o América, no sentido de somar com o grupo que está visando essa fase agora, que reinicia no dia 15. No próximo sábado, o América participa do último amistoso antes da Série B contra o Globo no Nazarenão. Por enquanto, ainda não contará com os três reforços, mas a expectativa é de que repita o sucesso do último sábado, quando derrotou o Corrais Novos por 3 a 0. É importante que já apareça no sábado, lá em Goianinha, um entrosamento maior da equipe e uma forma tática já definida. Outra expectativa era pelo resultado do exame do meia Artumaia. Boa notícia para os torcedores, o jogador já está liberado para voltar aos treinos. Ele tem uma facite plantar, que é um processo inflamatório do pé direito, e que isso é um processo que tem que se ter um pouco de paciência, porque ele fica localizado em uma região onde nós sustentamos o nosso peso. Mas examinamos o jogador agora atado, já passamos para ele o resultado, e ele vai voltar aos treinamentos e vai sendo acompanhado no dia a dia, até que a gente possa liberar definitivamente ele para a bola. Os ares são bons no CT do América. Para o presidente do time, a parada dos jogadores durante a Copa só trouxe benefícios. Nós estávamos com o departamento médico totalmente lotado, e nós estávamos também com uma fadiga de todos os atletas do América em relação às partidas que atuamos. Agora, com essa parada, eu agora já comecei com a Oliveira Canindé há pouco tempo ali no gramado, e ele me dizia, presidente, eu estou satisfeito com o que estou vendo, com a recuperação dos atletas e com o condicionamento físico que nós atingimos desejar. No período para 15 de julho, nós vamos estar realmente próximos aos 100%.